Pode te dar sacói, cê é nova do da doce Pra mulher ficar na onda, vai mulher doce Pode te dar sacói, cê é nova do da doce Pode te dar sacói, cê é nova do da doce A base foi liberada, já deu o convoque nela De certo que ela é um pulo de encrava nela Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Tchau, tchau, tchau.